No Vale do Aço, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de estupro. Tá certo isso que tá escrito aqui pra mim, equipe? A tentativa de estupro foi contra uma criança de dois anos? Volta lá, deixa eu ler de novo. No Vale do Aço, é isso mesmo. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de estupro a uma criança de dois anos. Dois anos? O caso aconteceu no bairro Esperança, em Patinga. Ô Gisele, eu vou deixar com você as informações completas aí desse caso, né? O pouco, né? Não aconteceu o pior, né Gisele? Pois é, Nico, felizmente não aconteceu algo pior, porque a testemunha chegou no imóvel e surpreendeu com uma cena. O homem estava com as calças abaixadas, segurando uma criança de dois anos. E quando ele viu essa testemunha, né, que presenciou toda a situação, ele fugiu do local e a polícia ainda está tentando localizá-lo. Agora, o que chama a atenção desta ocorrência, e a gente tem que sempre falar isso, é o que acontece em quase todas as situações. De acordo com a testemunha, essa pessoa que foi flagrada, né? Ela é uma pessoa que frequenta muito esta residência, então já sabia ali onde entrar, já sabia que existia uma criança no local. Por isso que a gente fala sobre este caso aqui, apesar de ser muito delicado, a gente sempre fala porque sempre tem alguns indícios. É por isso que a gente sempre, inclusive, recomenda, né, sempre os pais prestarem atenção quem está frequentando a casa, com quem que essas crianças estão tendo contato. Neste caso aí, foi por pouco, mas bem pouco mesmo, que não houve um registro de um estupro ou um abuso mais grave. A polícia ainda continua no rastreamento na tentativa de encontrar este criminoso, Nico. É, Gisele, aí eu tenho que agradecer a Deus, né, o fato de ter levado essa criança e o fato de ter dado serenidade a quem presenciou uma cena dessa. Porque é preciso muito controle, ou autocontrole, pra você não fazer uma tragédia diante de uma cena dessa. Dois anos, a pergunta é pra você de casa, dois anos da idade do meu neto, dois anos e seis meses tem o Henrique. Quantos anos tem seu neném lá? Cinco anos, sabe? Aí você imagina, cinco anos ele já está em defesa, ainda é em defesa? Com dois anos. O que é que uma criança de dois anos consegue discernir entre o bem e o mal? Ah, criança de dois anos, se você coloca comida pra ela, quando ela come, ela queima a boca. Ela não sabe discernir nem a temperatura da comida. Então, quando a Gisele faz essa observação, e eu respeito demais o trabalho dessa repórter, ela é fera no rádio, é fera na TV, e tem esse tato, né, ainda fala numa pegada ainda como mulher, aí que a gente presta mais atenção, né. Bastante cuidado, foi a fala da Gisele, com quem frequenta o ambiente de casa. Meu pai não gostava que eu falava nem que ele estava viajando, nem pra onde que ele ia. Eu sou assim até hoje, eu viajo e ninguém nem fica sabendo pra onde que eu vou. Eu acostumei com o meu pai, não fala que eu estou viajando. Cuidado com quem entra aqui, cuidado com quem você anda. A pessoa está do seu lado, dando tapa nas suas costas, fala que amigo, o que é, rapaz? Fazer uma maldade dessa contra a criança de dois anos, dentro da casa da pessoa? Onde quer que seja, na escola também, né? Precisamos cuidar, gente, das nossas crianças. Pelé, quando fez o gol mil, ele falou isso. Cuidem das nossas crianças, que é o futuro desse Brasil. O futuro não, é o presente. Pelé, né? Saudosa memória aí. Que coisa chata, criança de dois anos submetida a uma cena dessa? E isso fica arquivado na memória, né? Aí o que a gente vai ter no futuro aí? Um bando de adultos delinquentes como a gente tem aí, ó. Pessoa que sofreu abuso, que foi mimada, que não teve uma boa criação. Está aí atrapalhando a humanidade aí, ó. Mal resolvido.